Música E aí, vamos lá. Inscreva-se no canal! Amém! 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 Se me derrubar, se me derrubar E se a lindar, se me derrubar Quando está aqui e quando está no março Se me derrubar, se me derrubar Se me derrubar, se me derrubar Um dia, um dia lembro, eu vou sair Um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia Eu não sei o que você quer, se me equipe, se me derrame, se me derrame o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer